Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, e no vídeo de hoje vamos falar dela, né? Virgínia Fonseca e a sua mais nova falcatrua. Ela que ficou muito conhecida pelo caso da tal base. O negócio que a mulher passa na cara pra ficar parecendo um fantasma. E ela já tinha sido bastante criticada porque a base dela tava custando a bagatela de R$199,90, ou seja, R$200. E aí começaram a falar que pelo preço o negócio não era a prova d'água, tinha que ser bom mesmo, e não sei o que, e bababá, aquela coisa toda, né? Até que começaram a comprar pra testar. E uma falou que não prestava porque saía com água. E aí com água. Deixa eu ver se eu mexesse nela molhada, como é que... E o Felca já disse que isso é mentira, que não sai com água, não. Quem falou que sai com água, não acredite, é mentira. Não sai. É, talvez no caso do Felca aqui não saiu porque ele passou quase um quilo de massa na cara, né? E a cereja do bolo foi que depois de cobrar R$200,00, né? E uma turma considerável já ter comprado o produto. A Virgínia começou a dar a base de graça, como se fosse um brinde. Qualquer perfume que você quiser, você vai levar um cleanser, você vai levar os dois no e-drop, e você vai levar a base de graça, a base de graça, aaaah! Então vocês entenderam? 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 Como sempre aquela empolgação tão verdadeira quanto os produtos que ela vende. Oh my God! Bom, mas o que aconteceu é que agora a Virgínia Fonseca resolveu entrar no mundo fitness. E agora, além de fazer perfume, maquiagem, pilantragem, ela lançou uma creatina e um pré-treino. Caralho, velho, pô. Eu acho que essa mina deve ter contratado o Walter White. Hora de creatina e... O pior é que eu não sei se a quantidade aqui acerta, eu perdi o escupizinho da creatina. Não entendi nada do que ela falou, né? Mandou uma dozona ali de umas 5, 6 gramas, mas eu não entendi absolutamente nada do que ela falou. Vai ser isso aí. E pra treino. Fazer os dois juntos. Olha, é treino e creatina. Tá certo. Uma SMS de água no copo. Ela nem bebeu. O negócio é dela. Ela tá vendendo o bagulho, ela tá vendendo e nem bebeu a parada. Na verdade, eu acho que ela fez isso por costume, né? Força do hábito. É memória muscular. Porque todo digital influencer que vai divulgar algum produto que você tem que ingerir, nunca rela o negócio nem na boca. Eles nunca dão nem uma bicada. Só fala. Mas que conveniente, né? Ela resolveu ter uma brilhante ideia de gravar nesse momento, quando ela não ia tomar. Por que será que ela não pensou em gravar quando ela foi tomar o dela? Por que será, né? Mamãe começou a tomar muito e fez muito resultado pra minha mãe, porque esticou a pele dela todinha. Parece um botox natural, saborzinho do limão, ajuda a firmar a pele. Falou, falou, ficou mexendo o negócio lá no copo, pra você ter a impressão de que ele vai beber, né? Porque ele tá fazendo ali o shake. Aí você fica com aquela impressão. Pô, ele realmente vai tomar a parada. Olha lá, ele tá até preparando, né? Isso aí já é padrão, meus amiguinhos. Eu tenho vários vídeos aqui desses digitais influencer divulgando falcatrua, né? Vou tá colocando algum... um ou dois aqui pra vocês clicar. Mas depois você dá uma procurada aqui no canal, que tem... tem bastante vídeo de digital influencer divulgando golpe por aí, tá bom? Não, mano. Tá tudo certo. Pô, cara, você é família, você tá em casa. Você quer fumar, quer beber, quer comer alguma coisa. Acontece que a Virginia viu que pegou o meu mal, né? Ela divulgar o negócio e nem ter tomado a parada. Até porque se nem ela, que vai ganhar um rio de dinheiro pra divulgar essa merda, quis tomar, imagina a gente que vai ter que pagar. Foi aí que ela resolveu fazer um outro vídeo, só com uma musiquinha e tal. De fundo, que eu tive que substituir, obviamente. Mas ela fez esse vídeo pra mostrar o quanto é gostoso e saboroso o produto dela, né? Tal creatina que ela tá vendendo e saborizada ainda a creatina. Olha lá. Faz a dancinha, como sempre. Olha lá, agora eu vou tomar. Ó. Ó. Gostoso. Olha que delícia que é. Ó, deve ser muito bom isso mesmo, né, Virginia? Dá mais uma goladinha pra nós ver, vai. Fica dançando, não. Não é que é ver você beber, não é que é ver você tomar isso aí, vai, vai. Ó, mano, mas ela foi burra também, cara. Puta merda. Por que que ela não pôs qualquer outra bebida? Ela nem gravou ela colocando. Ela podia ter colocado qualquer outra bebida aqui e falar que tá tomando o negócio dela. Bom, se bem que não é porque a pessoa é gigante na internet, é famosa e ela é inteligente, né? Ter um número alto de seguidores não quer dizer que você tenha um QI alto também. Então você deve estar se perguntando. Ah, tio Fred, mas como é que a mina faz uma propaganda dessa e ainda aposta? Ela ainda aposta esse tipo de merda? Cara, ela não liga. Ela sabe que não precisa se esforçar. Sempre vai ter uma horda de imbecis pra comprar qualquer merda que ela estiver vendendo. Principalmente as coisas que é dela mesmo. Mano, na minha humilde opinião, quem compra qualquer coisa desse tipo de digital influencer tem mais é que se fuder mesmo. Essa turma aqui, principalmente de Instagram e tic-taca, né? Instagram e tic-taca é onde é que tá proliferando esse tipo de picaretagem. Esse povo divulga golpe 24 horas por dia. Eles ficam empurrando golpe atrás de golpe pros seguidores deles, velho. Aí você acha que essa pessoa tá ligando pra você? Aí você realmente acha que essa pessoa vai te vender alguma coisa boa, sendo que ela tá divulgando qualquer coisa que pagar bem pra ela? Eu vim aqui, postei os esforços pra vocês, voltei pro jogo e eu fiz mais 8 mil reais. A gente jurou 25 mil. Esse jogo, ele tá bifado. Ele tá bifado. Pois é. Viu só como ela nem disfarça pra enganar o otário? Ela colocou um print, mano. Colocou dois prints como se fosse ela que tivesse ganhado no jogo do tigrim. É como eu disse. Ela faz de qualquer jeito. Ela não se importa. Ela sabe que vai conseguir enganar a boiada. Mas eu aposto com cautela, tá? Eu não coloco doideira lá, não. E eu sei que também vai ter gente comentando aí Ah, tio Fred, mas eu acho que esse produto dela é real sim. Eu acho que funciona de verdade. Olha só o corpo dela. Tá definido. Ela tem um corpo perfeito. E ela tá tomando, quer dizer, os resultados do produto estão aí na nossa cara. É sério mesmo que você acha que ela tem esse corpo por causa de produtinho, de suplemento que ela tá vendendo? É sério? Rapaz, essa mina já fez lipoaspiração. Ela já fez vários procedimentos estéticos. Inclusive, além desses aqui que vocês estão vendo, ela já foi em vários podcasts falar sobre isso daqui, ó. Que ela nem pagou a lipo. Diz ela que foi no arroba e não sei o quê. E você aí, imbecil, achando que ela tá desse jeito. Por que tá tomando creatininha dela de arroz, de pó de arroz? Deixa de ser otário. Para de acreditar em tudo que você vê nessa internet, pelo amor de Deus, cara. É, meus amiguinhos, esses pilantras e essas meretrizes digitais estão simplesmente tomando conta da internet. Pronto. Agora já vai aparecer gente comentando aqui embaixo. Ai, tio Fred, espero que você tenha bons advogados. Mano, absolutamente todos os vídeos que eu faço tem no mínimo uns 20 comentários de gente falando isso. Se eu fizer um vídeo sobre uma estaca de pau, vai ter alguém comentando. Ai, tio Fred, espero que os teus advogados estejam em dia. Espero que você tenha bons advogados. Espero que você tenha um advogado. Parece que qualquer vídeo que eu faço aqui na internet eu vou levar processo. Sempre tem algum idiota perguntando se eu tenho um bom advogado. Você quer saber, assim, pô? Onde é que tá o meu bom advogado? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o bom advogado pra vocês aqui, ó. Toma esse bom advogado aqui, seus merda. Se eu vou ser processado ou não, foda-se. O problema é meu. Não é teu. Você vai pagar. Você não vai pagar. Então, cair a boca. Bom, desculpem. Desculpem por esse desabafo, né? E, bom, já que vocês estão tão preocupados assim comigo, eu resolvi trazer o meu advogado pra participar de todos os meus vídeos de hoje em diante. Claro, os vídeos que eu posso, né? Que eu tenho a risco de tomar um processo. Basicamente todos, né? Então, eu resolvi de hoje em diante trazer ele aqui. Então, seja bem-vindo aqui ao canal o meu querido advogado, o doutor João Circense. Olá, pessoal. Tudo bem? Estou aqui, né? Pra gente conseguir conduzir, a partir de hoje, esse canal da melhor maneira possível. Pra gente estar evitando certos transtornos judiciais, né? É pra isso que eu estou aqui. Muito bem. Obrigado por ter aceitado esta árdua tarefa, né? João Circense. Muito obrigado por ter aceitado ser meu advogado aqui em todos os vídeos. E, sinceramente, você acha que eu vou tomar um processo desse vídeo? Tem risco de eu levar um processo desse vídeo? Olha, na atual conjuntura, da maneira achista, como você está se referindo a ela neste vídeo, cabe sim um processo, tá bom? E eu até digo mais. Eu até digo que se ela chegar a fazer isso, eu pegaria o caso dela tranquilamente, pois tem uma chance gigantesca de vitória aí. Eu diria até de 100%. E, quem sabe assim, você não deixaria de ser esse tipo de gente horrível que ofende as pessoas dessa maneira achista, principalmente as mulheres. E deixa de fazer esse tipo de conteúdo aqui, né? Quem sabe? Aí você vai aprender. Na vida é assim. A gente, às vezes, tem que aprender da maneira mais difícil, da maneira dolorosa. E eu faço questão de fazer parte deste jeito doloroso de te ensinar, tá? Pra você deixar de ser achista e parar de ficar falando esse tipo de coisa aqui no seu canal, tá bom? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Ah, então vai tomar no... Bom, e agora, pra encerrar, vamos ver aqui o que a turma achou do produto da Virgínia. Porque não demorou muito, ela começou a se arriscar nesse meio fitness. Aí a galera foi lá, comprou lá, não sei, foi pesquisar, enfim. Viram a receita do produto dela. Vamos ver o que a galera achou aqui. E ver se esse negócio realmente vale a pena, se esses produtos da Virgínia é bom mesmo, é bom. Vamos ver se é bom. A creatina da Virgínia Fonseca. Será que realmente vale a pena investir neste novo suplemento? Pra mim não vale a pena investir em nada que vem da Virgínia Fonseca. Não tem credibilidade nenhuma comigo. Não tem nenhuma ficha pra gastar. Eu sou o nutricionista Pedro Silveira. E se você quer descobrir, fica aqui comigo nesse Reels. Vamos lá. Virgínia Fonseca, que muitos de vocês conhecem, é empresária e influencer que já atua no ramo dos cosméticos. E achou de bom tom agora invadir o nicho da suplementação. A creatina já foi muito falada aqui, pelo menos no meu perfil. Creatina é vida, creatina é vida. É o suplemento top 1 na nutrição. Desde que fabricada da maneira correta. Mas, será que foi isso que aconteceu com o Virgínia? Ah, tem uma grande chance de não, hein? Ela fazendo qualquer coisa, os produtos dela é uma merda. Tem aquele perfume lá que cheira regoçoado, né? O jequitia é mais cheiroso que aquilo. Tudo que a Minafai não fica bom, velho. É incrível isso. É mais porque tem o nome dela do que qualquer outra coisa. Do que ser bom mesmo o negócio. E é caro, viu? Caríssimo. Essa creatina dela aqui tá sem conto. A dela, da Virgínia. Vem colorida e saborizada. Isso é creatina de bui. É isso aí. Analisando o rótulo frontal do produto da empresária, nós temos duas informações que chamam a atenção. Maçã verde. A primeira, aqui no canto esquerdo, diz que é um produto 100% puricreatina monohidratada. O que é muito positivo. Mas tem uma segunda informação que me deixa com um pezinho atrás. Que é aqui, ó. Com relação ao sabor. Sabor maçã verde. Inclusive tem outros sabores no site da marca. Bom, mas creatina com sabor eu nunca vi. Tô sendo sincero aqui pra vocês. Nunca vi, cara. Creatina não tem gosto de nada, mano. Você pega ela, mistura do bagulho e toma. Eu mesmo tomo. Com qualquer coisa que você coloca, não tem gosto, velho. Creatina você põe e dissolve e acabou. Hum, e aí? Será que vai passar? Bora analisar juntos a lista de ingredientes. Importante eu frisar a vocês que essa foi a primeira lista de ingredientes oficial divulgada pela empresa. Primeira impressão é que fica. Se já divulgou merda aqui, o pouquinho que o pessoal tinha de credibilidade já morre aqui. Certo. Essa lista de ingredientes já sofreu alteração, mas eu acho justo a gente analisar a lista oficial que foi a primeira que saiu. Quando a gente fala de um produto que é a creatina, o que a gente espera? Que o ingrediente principal seja o quê? Creatina. E não é o que acontece nessa lista. Então já era. O primeiro ingrediente da lista é o isomaltulose, que nada mais é que a palatinose, que no final dessa conversa vai se transformar em açúcar. Que que adianta vocês eram gruta então? Tá carregado de açúcar. Continuidade a essa extensa lista de ingredientes, que já é um ponto que me chama a atenção. Vai contar coisa? Nós temos... Era pra ter só creatina aí, velho. Olha o tanto de coisa. Doçantes artificiais, aditivos artificiais e temos dois ingredientes negativos no final da lista que me chamam a atenção. Que são dois corantes. O amarelo e o azul. Então você, seguidor da empresária... Até corante tem na creatina da mina. Meu pai do céu. Isso aqui é doce. Já tá vendendo um doce pra criança como se fosse creatina. Cara, eu vou falar a verdade pra vocês, né? Eu não conheço esse cara que tá falando do produto da Virginia aqui, né? Mas pra mim ele já tem bem mais credibilidade do que a Virginia Fonseca. Porque, cara, ela já fez um monte de coisa. Ela já divulgou um monte de gol. Ela fez um monte de falcatrua. Eu vou tá colocando aqui, ó, um vídeo que eu fiz sobre ela quando ela vendeu um curso pra virar digital influencer. Quando, na verdade, todo mundo sabe como ela virou digital influencer, né? Vai tá no vídeo aqui. Depois você clica lá pra dar uma olhada. Mas, enfim, Virginia, cara, desde quando eu fiquei sabendo da existência dessa mina, ela já percebi que era um alpinista social, né? Até morou com os caras que tinham fama e tudo mais. Aí ela ficou famosa por conta desses caras e não sei o quê. E aí fez curso, divulgou tigrim, divulgou não sei o quê, divulgou bete, cassino. Enfim, uma falcatrua atrás da outra. Então, qualquer pessoa que aparecer aqui, pra mim, tem mais credibilidade que ela, tá? E eu acho que o produto dela é tudo placebo, mano. É tudo água com açúcar. Esses produtos fitness que ela tá vendendo aí. Desde creatina, é pré-treino, é colágeno. Quem sentir efeito isso aí, pra mim, é placebo. Não tem outra coisa. Isso é mais uma falcatrua, mais uma pilantragem da nossa queridíssima Virginia Fonseca, neste mundo digital maravilhoso em qual vivemos, tá? Essa é a minha opinião. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se divertido. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se curtiu isso aqui. E a nós, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijo em vossas nádegas e vossas almas. Tchau! Mua!